Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck e mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez a gente vai jogar Akinator Akinator, galera Akinator pra quem não sabe, é um gênio, galera Que adivinha quem você tá pensando, um ator na celebridade Com algumas perguntas, né Peck? Exatamente, então a gente vai fazer o seguinte, galera Eu e o Mike, vamos ver se a gente consegue se encontrar no Akinator E também encontrar alguns outros amigos ou pessoas que a gente conheça Tipo o Gutin, no Akinator E, obviamente, esse vídeo a gente tirou a inspiração aí, no caso Do vídeo que o Fê Batista gravou, o canal dele vai estar na descrição do vídeo Então, confirma o vídeo que ele gravou lá Que, obviamente, serviu de inspiração pra gente gravar esse vídeo Então, vamos lá, Mike, já colocar a nossa idade Quantos anos a gente tem, Mike? Quantos anos a gente tem? Ah, Peck, a gente tem mil anos Vamos lá Não, mil anos não dá, né? Mil anos é muito anos A gente tem mil anos Bora o mínimo é 100... Ô, se eu for um velhinho, pode ver esse trem, não? Vai de 100 anos? Não pode Eu acho que o Akinator já trabalhando em descobrir qual que é a nossa idade Então, vamos botar 18 E aí que tá, mas vamos ver Qual que é a primeira pessoa que a gente pode adivinhar, galera Eu vou começar testando o Akinator Todo mundo fala que o Akinator é o gênio da internet Mas aí que tá Sabe o que é o que você tá? Gutin Gutin Quero saber se você conhece Gutin Mas aí que tá, Peck O seu personagem, o Gutin mora no Brasil? Eu não sei Não sei Eu não sei No mundo de Minecraft, não sei Eu moro no Tânio de Zé, Gamario O seu personagem vive em uma lâmpada? Ou não, hein? O Gutin vive em uma lâmpada, galera Supernade é real? É, o Gutin é real Não, não É o Gutin é real Ah, é que não é real Tipo, no mundo real É, no mundo real não é não Ou é, hein? O seu personagem é um animal? Não, galera O Gutin não é um animal O seu personagem é do gênero feminino? Não Não, não Não O seu personagem tem cabelo? Tem, Gutin tem cabelo, sim O seu personagem tem poderes? Tem O Gutin tem poderes? Tem Tem, ué O Gutin não faz nada no Shumelabs Ele só fica pulando É que ele é uma cabeça que arrasteja Então ele tem poderes Isso é um poder, isso é um poder mesmo Mas isso, ó Uma super personagem faz parte de um anime Animação japonesa? Não Não Imagina o Gutin versus o anime? O seu personagem é do super-helai? Não Não, não O seu personagem não, fi Seu personagem faz parte do anime, Dr. Grammy? Não Não Sei lá que é isso aí Seu personagem é do Minecraft? Aí, galera Sim, Gutin está chegando lá Aparece um filme Não 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 O Gutin apareceu em um filme Tem nesse série que o seu personagem é mau Gutin não é mau não Não é mau? Gutin não é mau não Vamos ver se o seu personagem faz parte de 1202 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faz parte Faz parte, oi Faz parte sim parte do Team Levels 2, hein, ó. Realmente, adivinhamos. Ó, ele já foi encontrado quantas vezes? Três e mil e duzentas vezes, hein. Rapaz, hein. Caramba, velho. Ô, que da hora. Vamos lá jogar mais uma e vamos ver quem que a gente encontra, pé. O que que você quer encontrar agora? Ô, meu nariz vermelho brilhando, tem uma percepção, hein. Talvez a gente pode se procurar, que é uma boa também. Vou procurar você, pé. Seu personagem é youtuber? Você é um youtuber, pé? Sou. Você faz parte do Team Levels 2. Pô, que que é isso, hein? Direto, hein. Seu personagem é só roupa... Ô, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí é você, então. Não, não. Procura não sei. Usam roupa azul, usa, hein. Sim. Pô, que legal. Já matou, já matou em quatro perguntas. Seu personagem faz parte do Adoblo, sim. Sim, peca o Mike. Eu acho que... Ahahahah! Tarek Pakanganan acertou. Ô, como que esse cara consegue? Falou errado meu nome, é Pakanganan. Pakanganan, você fala seu nome, eu te vi mais ou menos. Enfim, vamos adivinhar eu agora, vamos ver qual foto que tá selecionando ela. Nossa, eu fui jogado 63 mil vezes. É, enfim, vamos lá. Seu personagem é o seu canal de jogos, tem, enfim. Eu acho. Na parte do Adoblo 2, tem, faz. Usa roupa verde, faz. Seu personagem nasceu no Uruguai. Faz, faz, faz. Ô, eu nasci no Uruguai, eu não. Eu acho que não, hein. Bom, de verdade, você não digita isso aqui agora, imagina que sim. Usa roupa verde de novo, mano. Eu uso. Na parte da blu, faz. Sim, vamos ver, então. Eu acho que... Eu acho que... Nossa, que foto, mano. Nossa, galera, que foto, hein. Que foto ruim. Infância, infância. Essa época ele tava começando o canal. Ô, bonito, cara. Não é só sim. Não, passa logo, clica em sim logo. Você tá demorando pra clicar em sim. Bom, os jogos. Ô, 80 mil vezes, hein, Pak. Ô, mais achado que você, hein. Você pode achar mais que eu, hein. 3x, sem tão brincar. Vamos lá, então. Vamos dificultar. Já a gente achou o pack e o Mike Gutin. Eu já quero passar pra um outro nível. Sabe qual é o outro nível, Mike? Ele fez a pergunta do Steam Labs. Você quer achar o Jorjão? O Jorjão. Vamos ver se a gente consegue encontrar o Jorjão. Pra quem não sabe, galera. Esses personagens que a gente tá falando são todos do mundo que, obviamente, são do Steam Labs. Tem o Jorjão, o Gutin, o Pack, o Mike, né, a Carla. Vamos ver se a gente consegue encontrar o Jorjão. O Jorjão já virou até tema do esconde-esconde. A gente virou o esconde-esconde na barriga dele, que ele é gordão. Seu personagem gosta do Minecraft? Provavelmente sim, né? Não, sim. O Jorjão é do Minecraft, ele gosta, né, não? Não, sei lá. Vamos colocar assim. Você gosta do mundo? Eu gosto, hein. Então tem que responder sim. O Jorjão faz parte da dupla, não. O Jorjão faz parte da dupla, não. Como é que tá, Jorjão? Seu personagem faz parte da dupla, sim, no Minecraft, o Shadow, o T, o T, o T, o T. Não, não faz parte da dupla, sim. Seu personagem canta com o irmão? Não, canta. Tem cabelos loiros? Não, tem cabelos loiros. Seu personagem tem mais de uma inscrição no YouTube? Não, o Jorjão tem canal, não. O Jorjão tem canal, não. Atua, chama o Zé no Jogame? Não. Não, não vai achar aqui, Nitor. Você vai achar que eu for mostrando vídeos? Não, já tá revolvendo o momento. Na verdade, não. Seu personagem é maior e na mesma casa que você? Não. Não. Tem voz de mulher? Não. Não. Te conhece? Provavelmente sim. Provavelmente sim, é. Porque o Jorjão, né? Então ele conhece a gente. É real? Não. Não. Ele tá falando bravo, hein? Seu personagem é mau? Não. Ele tá bravo mesmo, hein? Seu personagem grita na fase de se transformar, não. Ou não grita, hein? É o seu personagem do jogo Minecraft, certo? Sim. Seu personagem é mais velho que você? Não. Ele é casado, né? Ele tem o Jorjão. Eu não sei, não sei. Eu não sei, hein? Não sei o personagem do Jorjão que tem. Trabalho com os fãs? Eu não sei a posição do Jorjão. Não. É o provador de comida. Seu personagem tem pernas? Tem, isso tem pernas. Seu personagem faz parte de um clube secreto? Não. Não sei. Eu não sei, porque secreto eu não sei, né? É, é verdade. Seu personagem foi e é um animal? Não. Não. Não é um animal, não. Eu não vai conseguir, hein? Seu personagem é um ar que demora. O abanjo é ruim. O não é ruim. Vamos ver. Seu personagem é musculoso. Seu personagem é musculoso? O Jorjão é gordo. Seu personagem é um amigo, mano? Sim. Sim. Ele é nosso amigo, né? Não. Seu personagem faz parte de um brasil, sim. Seu personagem é pergunto. Matou a charada. Matou, matou, matou. Eu vou embora, eu vou embora. Ah, meu Deus. É muito bom. O Jorjão. O Jorjão sabe quem é o Akinator, não. É o contrário. Akinator sabe quem é o Jorjão. 671 vezes. Caramba, eu acho o Jorjão, galera. Ô, consegue, mano. Envypec. Quem que você quer adivinhar mais uma vez aqui pra gente finalizar a nossa busca aqui pelos youtubers e personalidades? Ó, vamos pegar algum youtuber dessa vez, né? Tipo, que não seja eu e você, né? Que a gente já fez nós dois. Pensar. A gente tem vários youtubers. Tem o Celbit, tem o Authentic, tem o Batista, tem o JV. Enfim, tem um monte de youtubers que a gente pode procurar. Vamos procurar o Edu, o Beck S. Edu. O que que você acha? Uma boa, é uma boa. Vamos procurar o Edu, galera. Seu personagem é youtuber, sim. Sim. Gosta de Minecraft? O Edu, ele gosta. Mas é que tá. Não, vamos colocar não pra baixar ele. Não sei, né? Não sei. É, ele gosta. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim, ele tem canal de gameplay. Tem cabelos loiros? Eu não sei a cor do cabelo do Beck S. Edu, hein? Ah, vamos colocar o argumento sim. É porque é meio que uma... Oh, não sei também. Eu acho que é um loiro. Não, não é provavelmente sim, senão. Sim. Sai de violão, não, não sei. Não, né? Não. Se eu parar de morar no Canadá... Oh! Como, velho? Sim, morar no Canadá, João. Asena feminina? Pode ser a Nilce também, ó. Não. Mas a Nilce? Esteve no Brasil? Esteve. Sim. Esteve. Tem um nome parecido com o de animal? Edu. Não. 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 É que o leão, né? O leão é leão, né? Ah, leão é leão. Leão, verdade. É, vamos lá. Eita. Já? Caramba, velho! Caraca. Que foto é essa? Essa foto? Muito boa a foto do YouTube, galera. Oh, incrível como é que... Cara, vamos ver com o Edu. 49 mil vezes, rapaz. Oh, incrível como Akinator consegue ativar as pessoas, né, velho? Incrível mesmo, galera. Se você quiser jogar Akinator e tentar descobrir outros personagens mais misteriosos do mundo do time, velho, vamos por a Carla ou até mesmo o Pedro, veja aqui na descrição do vídeo pra você jogar Akinator. Lembrando aí também que se você gostou do vídeo, deixa em favorito, né, moço? Isso mesmo, galera. Já em favorito, bala o like, se inscreva no canal e até mais. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!